Não! Música Fala pessoal, meu nome é Rodrigo Cordeiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Se é a primeira vez que vocês estão por aqui Peço por favor que deixem-se eu curtir E que se inscrevam no botãozinho vermelho E aí, como é que vocês passam na semana? Tudo bem, tudo jayas? vídeo especial aí de volta com aquela playlist sobre games, com temas de games e versões de game music então, essa semana muito especial, vídeo especial porque recebi uma proposta de um amigo aí de outro canal pedindo assim, Rodrigo por favor, vou falar como ele fala no canal dele Rodrigo, gostaria de saber se é possível você fazer uma versão de uma música do Atari é isso aí, é o meu grande amigo Arnaldo, lá do Mundo 4K, vou deixar pra vocês aqui o link na descrição do canal dele deem uma passadinha lá se vocês gostam de games antigos, se vocês gostam de games do Atari principalmente ele faz muitas restaurações, ele é muito fera, eu acompanho semanalmente os vídeos dele porque eu curto muito essa praia ele tá inclusive restaurando um Phantom System pra mim lá, acho que em breve vai ter um vídeo no canal dele lá com o meu Phantom e bom, e aí o seguinte caras, ele falou pra mim né, se eu conseguiria fazer um tema do Atari pô cara, como é que eu vou fazer o tema do Atari né, pensei comigo né, não tem música com tema né, quase, não tem jogo com tema né a maior parte são só os barulhinhos né, mas eu lembrei de um, e um que ele sempre joga lá, que é o Moon Patrol certo, eu falei pra ele, cara, me dá uma gameplay aí tua do Moon Patrol, que eu faço aqui a minha versão do tema, beleza? o tema do Moon Patrol aí é um blues em si, caras, muito legal e eu me surpreendi com a melodia, deve ter dado um trabalho pra caramba na época deles né se eu não me engano esse jogo é 8k, não é Arnaldo? Arnaldo que sabe aí se eu não me engano esse jogo é 8k, que é o máximo que dá pra colocar no cartucho de Atari porque eles com certeza extraíram o máximo lá, porque a melodia é bem bacana e fica o tempo inteiro lá, né, no game então eu fiz uma versão aí, mais bluseira, mais pegada meio Struber e Vogue aí com um som de banda meio funk 70 assim, misturado com blues, ficou bem interessante a ideia espero que vocês curtam aí, espero que tenha cumprido a missão aí, senhor Arnaldo beleza? e é isso aí, espero que vocês gostem vejo vocês aí na próxima semana, falou? um abração, bem zap! um abraço, 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 um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.